Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e vou falar pra você como você vai limpar o seu violino. Tá vendo esse violino aqui como ele tá bem sujo? Vou mexer assim pra vocês verem e eu vou limpar aqui na frente de vocês, ok? Eu fiz um vídeo rápido no meu Instagram, que é arroba Ricardo Sander, falando como limpar o violino com duas coisas, dois produtos que você poderia usar. Isso aí tem muita gente que vem com mimimi, tem gente que escreve isso aí você não deveria fazer e não sei o que lá. Bom, primeira coisa, você deve sempre levar o seu instrumento pra um luthier mexer. Esse é o correto, essa é a melhor saída. Mas se você tá num lugar que não tem um luthier pra você mandar, é muito caro, você não tem condição de mandar num luthier, então você vai poder quebrar um galho com essa informação que eu vou te trazer aqui. Eu perguntei pra um luthier, professor de luteria, tá bom? Em curso de luteria ele é professor. Eu perguntei antes de fazer esse vídeo, eu perguntei pra ele. Eu posso falar pro pessoal dois produtos que dá pra limpar o violino e deixar brilhando? Tá com breu grudado, que nem esse aqui, ó. Ó. Tá breu grudado, tá? Tá incrustado aqui, esse aqui é o violino do meu filho, tá bom? Só que quando ele pegou esse violino, é emprestado, tem uma pessoa que não tá usando lá e ele deixou pro meu filho ir usando, né? Por isso tá tão sujo aqui. Quem usou antes não limpou e aí agora eu vou limpar ele aqui na frente pra vocês verem eu fazendo isso. E aí quando eu fui gravar esse vídeo aqui, antes na verdade, faz tempo, eu perguntei pra esse professor de luteria, eu posso falar esses dois produtos? Pode, Ricardo, pode falar. Um produto que eu não tenho aqui hoje pra mostrar pra vocês, mas logo, logo, quem sabe eu pego um violino bem sujo e gravo um vídeo também que é a essência de terebintina, não é o que eu vou usar hoje. Essência de terebintina, você compra da Acrilex naquelas lojas de pintura, de quadros, essas coisas. Ela é pra dissolver a tinta a óleo. E aí na hora eu perguntei pra esse professor, eu falei, opa, mas e se o violino for com verniz a óleo, não vai tirar o verniz? E ele me disse, não, Ricardo, não vai tirar o verniz, porque a terebintina, ela é pra dissolver a tinta a óleo quando ela tá fresca ali. Então se o verniz estiver fresco, ele vai poder tirar. Foi o que ele me falou. Se o verniz já tá assim, ó, bem sequinho, você pode passar também que não vai sair. Mas presta atenção! Presta atenção no que eu vou te dizer, porque agora é a informação mais importante desse vídeo aqui pra acabar com qualquer mimimi. Ok? Presta bem atenção. Antes de fazer o teste, se eu vou pegar a terebintina, vou passar no meu violino, eu não vou ser burro, né? Burro de pegar e passar no meio do violino, num pedaço gigante. Eu não vou ser burro de passar bem aqui na frente do violino, num pedaço gigante. Não! Pega o seu violino antes, antes. O Ricardo falou, o professor de luteria falou, mas antes. Pega o seu violino e faz um testezinho num cantinho dele aqui atrás, pra ver como que é. Ok? Pra ver se não vai estragar o seu violino. Se você não pode levar pra um luthier. Lembrando, a melhor maneira sempre é você levando o seu instrumento pra um luthier. Pra um bom luthier fazer o serviço. Mas, eu faço isso, já fiz nos meus violinos. É recomendação de um professor de luteria. Então, vamos lá. Essência de terebintina é um produto que eu não vou usar aqui hoje, porque eu não tenho. Tá bom? Não deu tempo pra comprar. Vocês estão vendo aqui pela imagem, ó. O violino tá bem sujo. Depois vocês vão ver no final. O que eu vou usar hoje é cera de carro. Cera de carro. Tô aqui. Não vou mostrar qual é a cera que eu vou pegar. Algodão. Comprei um saco de algodão. Uma cera de carro. Cuidado na hora de abrir a latinha, né? E aí, eu vou pegar primeiro um algodão. O violino tá sujo mesmo, tá bom? Não tem problema. E aí, eu vou passar com um algodão limpo a cera nele. E vou esfregando em movimentos circulares, ó. É assim que eu faço. Eu dou uma molhadinha aqui na cera, de levinho. E aí, ó. Vocês viram como tava bem sujo, né? E aí, eu vou, ó. Passando aqui. Com movimentos circulares. Então, pego mais um pouquinho. Não vou mostrar qual é a cera, porque eu não tô fazendo propaganda aqui. Não tem ninguém me patrocinando, né? E aí, com esse mesmo algodão, ó. Tá vendo que já vai sair encardido? Eu vou pegando um pouquinho. Bem pouquinho. Não vai lotar, tá bom? Bem pouquinho. Eu vou passando a cera. Fazendo, esfregando movimentos circulares. Cuidado! Não passa na corda do seu violino. Não passa na corda. Beleza? Não passa. Se você for limpar o seu arco, dá também. Só que não passa na crina. Pelo amor de Deus. Você vai tragar. Ó. Ó o barulho que faz. Ah, Ricardo. Risca o verniz. Não sei o que. Não sei o que lá. Gente, aqui é pra ter mimimi mesmo. Beleza? É pra ter mimimi. Mimimi que é bom. Pode fazer bastante aí no vídeo. Reclama. Tá bom? Vamos lá. E eu vou limpando aqui enquanto isso. Daí, daqui a pouco. Vou acelerar agora o vídeo pra vocês. Pra daqui a pouco mostrar o que eu vou fazer. Lembrando que, talvez nesses 20 anos, né? O tempo que eu fiquei mais com violino, talvez foi 9 anos com o mesmo violino. Talvez nesses 9 anos eu passei umas 2, 3 vezes. Tá? O grande erro é se você toda semana quiser limpar o seu violino com cera. Tá bom? Aí você vai ter um problema, né? Porque aí você vai fazer isso errado. Agora, se você limpar o seu violino uma vez a cada 2 anos com a cera, só pra tirar ali um excesso, alguma coisa, não tem problema. Você não pode estar usando todos os dias isso daí pra poder limpar o seu violino. Ok? Isso não pode fazer mesmo. Combinado? Mas se você limpar aí esporadicamente... Ah, mas como que eu mantenho ele limpo? Todo dia, ó. Olha como que eu mantenho o meu limpo, ó. Todo dia um lencinho acabou de tocar, passa, tira o excesso de breu e beleza. De vez em quando você vai precisar usar alguma coisa porque vai incrustando sempre um pouquinho de breu, né? Bom, depois que você passou, então, aquele algodão com a cera um pouquinho e foi espalhando, você vai ver que, ó, a cera tá aqui ainda, ó. Tá vendo que ele tá meio embaçado? Aí você vai pegar um algodão limpo e aí você vai esfregar aonde você já passou a cera e ela já deu uma secadinha. E aí é que vem o brilho, é aí que vem o segredinho, né? E aí aqui você já pode ver o resultado, ó. Brilhando, né? Vou tentar pôr uma luz aqui mais pra você ver, ó. Ó o brilho, ó. Quando eu passo agora aqui, ó. Sem barulho nenhum, ó. Quando eu passo aqui no sujo... Tá sujo. Ó, desliza. Fica limpinho, ó. E o outro lado. Então, tirei bem a cera, ó. O algodão saiu bem a cera que eu passei desse lado aqui, tá? Então aí tá... Passou bem lá, tirou, vai ficar bem lisinho, bem bonitinho. Mas lembrando, eu vou falar de novo pra evitar mimimizinho aqui no vídeo. Tá bom? Vamos evitar mimimi no vídeo. Leva o seu violino pra um profissional, pra um luthier. Esse é o correto, beleza? Eu tô fazendo isso daqui pra mostrar pra vocês que dá. Mas você deve levar o seu violino num luthier pra ele limpar, ele caprichar ali. Ele vai saber tudo bem certinho, ok? É isso que você deve fazer. E depois que você limpar, aí você deve manter o seu violino bem limpinho, tá bom? Então, eu vou continuar aqui agora e vou mostrar o resultado final depois pra vocês. Bom, e esse aqui, então, é o resultado final aí, né? É claro que você deve levar num luthier porque ele vai saber limpar os cantinhos, tudo, né? Ó, tá vendo que ficou ruim aqui? Embaixo do espelho... Às vezes ele pode... Você pagar pra um luthier fazer, ele pode tirar a sua escala, tirar tudo, desmontar o violino, colocar bem certinho, né? Eu não vou fazer isso. Ó o fundo do violino, brilhando. Vocês lembram como tava no começo do vídeo? Volta lá pra você ver, ó. Não tem breu grudado mais, ok? Tá aqui, ó. Então, lembra de tirar bem a cera com o algodão limpo, tá bom? Esfregar bem pra tirar, cuidado, pra não bater, derrubar o seu cavalete. Então, isso tudo são cuidados que você deve ter se você for fazer isso, né? Na hora de fazer aí na sua casa. Mas, lembrando, vou falar de novo, acho que é terceira ou quarta vez. O ideal é que você leve sempre o seu violino pra um luthier fazer esse trabalho, beleza? Mas, com esses dois produtos, e lembrando, começa em pedacinhos pequenininhos. E isso daqui não é pra você fazer todos os dias no seu violino. É pra se você tiver com um violino que nem esse que tava aqui, né? Por exemplo, o meu, ó. E eu não passo. Ele é meio assim, meio... Parece que tá sujo, mas não é, né? Mas, eu não passo. Nesse violino aqui, ó. Eu tô com ele, acho que desde 2017, 18. Eu nunca passei cera nesse violino aqui. Por quê? Porque eu limpo ele direitinho. Então, se você passar uma vez pra deixar ele em ordem, e depois manter ele bem bonitinho, vai ficar show de bola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, comenta aí de baixo, e que venham os mimimis! E aí, vamos lá.